Não aguento mais Se a chuva passar e ela não voltar, morro de agonia Igual os temporais, brigas de casais, acontecem todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar e até virar mania Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez E ela vai embora, depois de algumas horas, liga e me chama Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um são três Não vou te buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama Se a chuva passar e ela não voltar, morro de agonia Igual os temporais, brigas de casais, acontecem todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar e até virar mania Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez E ela vai embora, depois de algumas horas, liga e me chama Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um são três Não vou te buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama Não vou te buscar, sei que vai voltar, eu sei, não é a primeira vez E aí E aí E aí